Esse programa está sendo gravado no dia 6 de setembro e o presidente Jair Bolsonaro está prometendo para amanhã um novo golpe que ele chama de contra-golpe, no dia 7, dia da independência do Brasil. Porém, muitos de seus principais aliados, poderosos banqueiros, empresários, oligarcas, não estão apoiando essa nova iniciativa golpista do presidente. Na semana passada, completaram-se cinco anos do golpe que derrubou a presidenta Dilma Rousseff. E o resultado é desastroso. Aquele golpe, patrocinado pelos Estados Unidos e com o apoio dos meios de comunicação, está internacionalizando as principais empresas estatais brasileiras, a Petrobras e a Eletrobras, além de destruir os direitos laborais e a seguridade social pública. A experiência do golpe contra Dilma e as frequentes e constantes novas ameaças de golpe indicam que o povo brasileiro, por meio de suas organizações populares, necessita construir uma sólida unidade para impedir novos retrocessos. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Teressura. É uma grande satisfação saudá-los fraternalmente. Estamos aqui outra vez para analisar temas cruciais desse gigante do Sul, Brasil, vivendo situações muito traumáticas. E hoje vamos analisar especialmente os cinco anos do golpe contra Dilma Rousseff. E, para isso, o nosso convidado é muito qualificado, porque acompanhou detidamente, passo a passo, lado a lado, ombro a ombro, todas aquelas movimentações que resultaram num golpe que favoreceu o capital externo, permitiu a rapina do petróleo, a destruição da legislação trabalhista. E, especialmente no campo da reforma agrária, trouxe um dano imenso. Nosso convidado de hoje é Alexandre Conceição. Ele é membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, a quem dou as boas-vindas aqui à Telesura, Alexandre. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Grande Carlos Alberto Almeida, nosso querido Beto Almeida. É um prazer poder estar aqui com você. É um prazer poder estar na Telesul. A Telesul é um projeto de comunicação com integração popular. Me encanta muito o projeto Telesul e me encanta muito poder estar nessa noite com vocês. Sobretudo falando de uma coisa que não é muito boa, mas também é uma perspectiva de luta e de resistência do povo brasileiro e a gente vai dar a volta por cima, com certeza. Nós temos que explicar o que aconteceu nesses cinco anos, sobretudo para a audiência internacional da Telesur. O que você destacaria? Quando se articulou aquele golpe todo que muitos identificaram, sobretudo na mídia, como se fosse um impeachment, como se a presidenta Dilma tivesse cometido algum deslize administrativo, mas nós sabemos que não foi bem assim a história. Qual foi a história do golpe? Exatamente, Beto. Boa lembrança sua e você me dá um fio da história muito importante, que é o antecedente ao golpe. O antecedente ao golpe é a crise dos Estados Unidos de 2008, essa grave crise no centro do capital faz com que os Estados Unidos comecem a olhar a América Latina como seu quintal novamente, porque os americanos estavam muito voltados para o Oriente Médio e foram derrotados, inclusive, agora com os talibãs e etc. Mas, voltando para a nossa América Latina, a crise de 2008 tem uma consequência muito grave no Brasil em 2013. E, a partir de 2013, com as mobilizações, sobretudo, Beto, com as iniciativas das chamadas guerras híbridas, que os Estados Unidos estavam iniciando em todo o mundo, eles também utilizaram o mecanismo das guerras coloridas e das guerras híbridas em 2013 e fizeram grandes manifestações. O resultado dessas manifestações foi justamente o golpe de 2016. Para que o golpe, Beto? Justamente para tirar a soberania nacional, o interesse do povo brasileiro e derrotar, digamos, desestabilizar os Estados nacionais. Então, eu iniciaria de que o nosso antecedente do golpe é justamente a artimanha do Império Norte-Americano, novamente voltando suas garras para a América Latina depois da crise de 2008 e, com isso, a grave crise econômica que chega no Brasil em 2013 e as grandes mobilizações que vão se dar de forma de guerra colorida e de guerra híbrida, justamente articulada pelo Império Norte-Americano. Inclusive, já tem relatos aí de que eles entraram nos correios eletrônicos, invadiram a privacidade da presidenta, os dados da Petrobras, que os interesses deles eram justamente esses. Era a nossa soberania, o nosso petróleo, a nossa energia e o nosso orçamento público. Alexandre, já que você mencionou a Petrobras, nós temos uma questão a ser analisada também como parte desse golpe. A descoberta do petróleo pré-sal levou os Estados Unidos a recriar a Quarta Frota, que veio navegando pelos mares do Sul, ameaçando as costas brasileiras, e também a criação da Lava Jato, que é um instrumento de ingerência, inclusive no judiciário brasileiro, que levou à prisão do Lula. Uma ingerência clara. Como é que vocês analisam no MST? Então, Beto, é isso que eu estava comentando sobre a intervenção norte-americana no nosso continente, sobretudo agora aqui, analisando o Brasil. Eu tenho dito que Potosí, nos anos da América Latina, nos anos da Prata, que era para ser a nossa grande riqueza, a riqueza do povo indígena, do povo latino-americano, foi a nossa desgraça, foi o nosso crime, foi cometido o nosso crime. Igual o pré-sal brasileiro. O pré-sal, quando nós descobrimos que era para ser a nossa emancipação, que era para ser o avanço na educação, na saúde e nos status sociais, infelizmente, veio Quarta Frota, veio a intervenção norte-americana e constituiu, a partir disso, a continuidade, que aí é da guerra híbrida, Beto, que é o tal do laufé, né? E aí entra a Lava Jato como o grande laufé, fazendo procedimentos jurídicos inverídicos, sem procedimento, sem nenhuma, digamos assim, justificativa legais. E com isso, junto com isso, uma campanha midiática dos meios de comunicação ante o projeto que estava dando mais saúde ao povo, que era mais médico, era mais habitação, ou seja, um projeto de nação, de distribuição da riqueza do nosso petróleo, do nosso orçamento público, foi invadido pelos Estados Unidos, com a ganância de tomar a nossa Petrobras, o nosso pré-sal, mas, sobretudo, os outros mecanismos da nossa riqueza natural, biodiversidade e da força de trabalho do nosso orçamento público. Porque, inclusive, quando a Lava Jato avança para a prisão do presidente Lula, quando ela destrói as empresas públicas, quem começa a tomar conta dos serviços públicos do Brasil são empresas norte-americanas, veja que coincidência, veja que projeto perfeito. Então, nós estamos vivendo ainda no Brasil, nesse exato momento ainda, uma guerra híbrida feita pelos Estados Unidos, pelos norte-americanos, que invadiu a privacidade da presidenta, que invadiu os dados da Petrobras, que tomou conta da própria CPI, que levou ao golpe da presidente, do Congresso Nacional, que levou ao golpe da presidência, e, junto a isso, eles implementaram um novo projeto de se apoderar das riquezas naturais do Brasil e as elites brasileiras, concluindo, digamos, em colunho com elas, um projeto de exploração ainda maior da classe trabalhadora. Porque, como diz Beto, aí a nossa elite é voz fina lá para fora e para dentro, aliás, é voz fina lá para fora e, para dentro, é mão de ferro chicotada na classe trabalhadora. Então, esse é o projeto deles, que é a nova avançada do neoliberalismo no Brasil, que nós já tínhamos derrotado em 2002. Como é que você analisa, no caso da reforma agrária, que é algo que afeta diretamente a luta do movimento sem terra, de todo o movimento campesino pela reforma agrária, como é que o golpe impactou nesses cinco anos de golpe no campo brasileiro? Beto, analisar a reforma agrária e a agricultura familiar juntas é importante, mas também analisar a agricultura brasileira como um todo. A agricultura brasileira, ela hoje se divide em três grandes projetos, Beto. O primeiro grande projeto da agricultura brasileira é das elites, que é o agronegócio, que está aí, com todos os recursos públicos. Então, esse é o primeiro grande projeto da agricultura brasileira. Mas, sobretudo, o agronegócio é, digamos aí, coordenado ou dominado pelas grandes transnacionais, seja Cagio, Monsanto, Baia, não é nenhum projeto nacional, mas essa é a agricultura brasileira. O segundo grande projeto é do latifúndio velho atrasado, o latifúndio do chicote, o latifúndio da exploração do trabalho escravo. Então, esse é o segundo projeto da agricultura brasileira. E o projeto da resistência, da agricultura familiar e dos camponeses, que sempre lutaram, desde 1500, para ter direito a produzir alimento. Então, produzir alimento para nós sempre foi muito difícil. Inclusive, Beto, em alguns engenhos de açúcar, de cana de açúcar, quando a gente ia produzir alimento, os usineiros usou o latifúndio da época, vinha com os seus tratores, queimava a produção de alimento. Então, no país que passa fome, a dificuldade histórica nossa foi muito difícil. Portanto, nós constituímos, nessa disputa desses três projetos, uma agricultura familiar e uma reforma agrária pujante. Hoje, nós somos responsáveis por 70% da produção de alimento. E o golpe veio justamente para nos tirar disso. Porque, quando a gente vai mais produzindo, nós vamos ocupando mais território. Então, os territórios passaram a ser, digamos, peça de disputa do golpe, o território nacional. É por isso que a gente tem perdido a nossa soberania nacional e a nossa soberania alimentar. Então, portanto, meu caro Beto, o projeto que está hoje administrando e dominando o Brasil é um projeto em coloio, o latifúndio velho atrasado e o agronegócio. E nós estamos na resistência e nessa resistência nós estamos, digamos aí, sem perder nenhum território e produzindo alimento de forma isolada, mas também de forma ativa e doando. Já só o MST doou mais de 10 mil toneladas de alimento para o povo que voltou a passar fome, porque o projeto econômico também desse governo é de retirada do prato de comida dos trabalhadores. Alexandre, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa e depois vamos continuar aprofundando essa temática que você levantou aí, inclusive da produção da agricultura familiar e das cooperativas do MST. O Latitude Brasil faz uma pequenina pausa e volta já já com Alexandre Conceição, membro da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do Brasil. Beleza. Beleza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fazendo o balanço dos cinco anos do golpe que derrubou a presidenta Dilma Rousseff, completados agora a 31 de agosto. nós estamos conversando sobre isso no momento em que há novas ameaças de golpe, mas ainda temos que levantar, fazer todo o inventário de que foi do que foram esses anos cinco anos de destruição especificamente no campo, Alexandre o que, quais as políticas que foram destruídas pelo golpe com Temer e com Bolsonaro Roberto a gente sempre tem dito por aí afora, o golpe foi contra o povo, contra a nossa soberania contra o nosso meio ambiente, nosso território e infelizmente um golpe contra misógino, racista machista, contra a presidenta Dilma que não cometeu nenhum crime e foi golpeada e na agricultura na reforma agrária, esse golpe foi devastador, porque logo quando em seguida, no dia 31 depois da votação do impeachment logo em seguida a primeira atitude do Temer foi acabar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário que era o Ministério da Reforma Agrária foi acabar com o Ministério de Direitos Humanos que tratava também de temas de direitos humanos no campo foi acabar com o Ministério da Igualdade Racial e sucatear o INCRA o IBAMA e a FUNAI que faziam fiscalização do nosso território então o golpe veio avassalador agressivo para cima das políticas e das conquistas do povo do campo seja indígena seja quilombola seja ribeirinho seja povo da floresta então o golpe veio para cima então o golpe foi contra a presidenta Dilma institucionalmente mas sobretudo contra o povo brasileiro e contra a nossa soberania então portanto depois de eles fazerem esse desmonte e as falcatruas do Bolsonaro para ser eleger presidente da república aí veio a segunda avançada do golpe para a agricultura familiar que foi no INCRA militarização do INCRA ou seja o INCRA que era para ser atendido e receber as pessoas que estavam reivindicando a reforma agrária que Beto você sabe a reforma agrária é assim quando a gente ocupa a gente identifica um latifúdio improdutivo e na nossa constituição está garantido o latifúdio improdutivo tem que ir para a reforma agrária se ele não cumpre a sua função social então a ocupação de terra é legítima é legal e faz parte da luta política nossa bom então o INCRA no governo Bolsonaro foi militarizado e paralisado o orçamento do INCRA completamente sucateado de obtenção de terra eles cortaram mais de 95% do orçamento que era para desapropriação de terra nenhuma família assentada nenhum território desapropriado ao contrário o que o governo Bolsonaro faz coloca o velho latifundo atrasado a UDR a União Democrática Ruralista para administrar a terra no Brasil o que eles fazem eles fazem leis e projetos de grilagem de terra ou seja em 1850 quando o Brasil criou a primeira lei de terra ele criou a propriedade privada da terra e ele criou a propriedade a propriedade pública porque antes a terra toda pertencia à coroa e o governo Bolsonaro ele cria ele cria uma nova lei ele cria a lei da terra grilada ou seja da terra roubada a terra pública ele começa a roubar a terra pública para latifundiário então teve esse desmonto na agricultura em geral Beto e da agricultura familiar aí cortes completos sobretudo do Ministério do MAPA da Agricultura a Tereza Cristina primeiro acabou com o lançamento do Plano Safa não existe mais Plano Safa nesse momento que era justamente onde vinham os créditos onde vinham os fomentos subsídios para a agricultura familiar então eles acabaram e disseram agora o Brasil é só uma agricultura qual é a uma agricultura? É a agricultura do agronegócio e do latifúndio e não a mais a nossa mas ao mesmo tempo eles foram destruindo a política de educação do campo eles foram discutindo que é o Pronera eles acabaram com o orçamento do Pronera eles acabaram com a assistência técnica e o que é que nós estamos chamando então? Nós dissemos o avanço do agronegócio e do latifúndio atrasado e do neoliberalismo na agricultura é perverso é duro mas nós temos que resistir nenhum território nós vamos perder então temos que resistir no território e ao mesmo tempo produzir alimento nas unhas com a terra para que a gente possa demonstrar para a sociedade que a reforma agrária é central no desenvolvimento desse país sobretudo na democracia então por isso como é que como é que vocês estão conseguindo no meio de tantas adversidades com escassez do crédito e também o crédito para a agricultura familiar e para as cooperativas do campo da reforma agrária foram o crédito foi muito cortado como é que vocês estão conseguindo apesar de tudo isso produzir alimento com qualidade de alimento saudável e ainda fazer uma doação nesse período de pandemia porque a fome ampliou-se muitíssimo como é que vocês conseguem? Olha Beto são 19 milhões de pessoas famintas no Brasil hoje passando fome o Brasil já tinha saído do mapa da fome justamente por dois programas fundamentais do governo Lula e Dilma o PAA que é um programa de aquisição de alimento que nos garantia que a gente poderia produzir e o Estado comprar para distribuir na merenda escolar para distribuir nos hospitais ou seja nós temos um mercado garantido institucionamento e isso ajudou nós construir as cadeias produtivas do leite do arroz do açúcar ou seja do alimento básico nosso bom saindo desse processo com todo esse projeto de ataque à agricultura familiar a resistência nossa foi resistir no território não permitir despejo inclusive nós tentamos no Congresso Nacional aprovar uma lei antes despejo na pandemia depois também tentamos tentamos nós nós aprovamos no Congresso Nacional por duas vezes a lei Assis Cavalho depois a gente pode voltar aqui a falar dela que é garantia de crédito para agricultura familiar nós conseguimos fazer tudo isso nesse período de turbulência mas a sua pergunta específica ela vai como é que vocês conseguiram isso nós conseguimos por quê porque com o projeto Lula-Dilma da agricultura familiar já estabelecido com as cisternas mais de um milhão de cisternas nas nossas casas é a luz elétrica que chegou com luz para todos as habitações rurales que já tinham chegado a gente foi apenas multiplicando as sementes daquela que a gente já tinha multiplicando elas e buscando coletivamente construir uma agricultura ainda mais cooperada nesse sentido também nós conseguimos meu caro Beto discutir e junto com a sociedade companheiros como Eduardo Moreira montou um financiamento na internet para ajudar a financiar a agricultura familiar para ajudar a financiar a água indústria do arroz do leite ou seja nós fomos buscando alternativa com a sociedade o povo salva o povo e tem sido assim nós temos salvado pela nossa luta política pela resistência mas sobretudo pela solidariedade da sociedade que compreendeu de que a reforma agrária é uma alternativa uma saída para o Brasil sobretudo na geração de emprego de renda mas também na entrega do alimento saudável para o nosso povo recentemente o Lula visitou acampamentos e assentamentos da reforma agrária lá no Nordeste onde foram feitas doações de toneladas de alimentos para as pessoas famintas nas cidades e isso tem um simbolismo que é ter um presidente contra a reforma agrária querendo destruir as empresas estatais e ter um presidente que nós já tivemos que foi o caso Lula com uma mensagem de otimismo como é que você avalia isso rapidamente que nós já estamos terminando muito bem eu acompanhei o presidente Lula na viagem do Nordeste e principalmente Pernambuco meu estado lá nós mostrando para o Lula de que aquele assentamento que ele estava visitando tinha inclusive sido fruto da luta política de mais de 10 anos do MST mas também da intervenção do governo do governo federal da Dilma Rousseff que construiu o primeiro assentamento sobre adjudicação a adjudicação era o latifundiário tinha dívida com a União essa dívida ele foi trocado pela terra e a terra foi desapropriada para assentar as famílias que hoje produziu mais de 10 toneladas de alimento que o Lula teve junto conosco e doou todo aquele alimento para a periferia da cidade do Recife os morros os alagados do Recife que estão passando fome então veja que beleza é o resultado da reforma agrária e de uma política pública de Estado ou de governo aliás de governo que com essa intervenção da presidenta Dilma nós conseguimos constituir um assentamento no centro no coração do latifúndio ali no Recife e ao mesmo tempo produzir alimento que dentro da política que o Lula criou do PA do PNAE e hoje a gente sobrevive nessa resistência aí na produção de alimento meu caro Beto bom muito simbólico tudo isso aí a gente ter que falar é obrigado a gente é obrigado a falar sobre os cinco anos do golpe contra a Dilma mas sempre mostrando que essa resistência é uma resistência indispensável contra as ameaças de novos golpes que o presidente Bolsonaro está fazendo aí eu queria lhe agradecer Alexandre pela sua participação aqui no Latitude Brasil e estaremos sempre de portas abertas muito obrigado pela sua presença muito obrigado Beto muito obrigado ao programa Latitude Brasil um abraço a todos e seguimos na luta na resistência e sempre recordando os golpes para que a gente não mais caia em golpe é possível construir uma democracia e um projeto popular para o Brasil que inclua todo o povo brasileiro mas sobretudo que a gente possa fazer um grande debate de nação e não de subordinação muito bem Alexandre Conceição membro da direção nacional do movimento dos trabalhadores sem terra no Latitude Brasil até semana que vem aquele abraço tchau tchau